Põe a mesa para dois Ele protagonizou um dos maiores vilões da série juvenil portuguesa mais vista de sempre. Já ganhou prémios de melhor ator de TV variadas vezes e entretanto conquistou o Brasil e é também por lá que continua a apaixonar o público. No meio de tudo isto, apesar de ser a maior, a representação não é a sua única paixão. Tem ou tenta ter tempo e espaço para criar arte, negócios com visão e até arquitetura. Como é o que vamos saber no Mesa para Dois de hoje, eu sou a Karina Jorge e convidei o Pedro Carvalho para jantar comigo. Boa noite. Boa noite, Karina. Muito obrigado pelo convite. Obrigada eu, por aceitar-te. Nós vamos jantar, foi por isso que te convidei e por isso que queres saber o que é que te apetece comer hoje. Olha, tu vais te rir, mas eu tenho um paladar muito infantil. Eu adoro bitoque. Mas assim, é um bitoque português. Os outros bitoques, nos outros países, não são bem como nós fazemos aqui. Como é que é nos outros países? Olha, por exemplo, no Brasil, eu já estou lá há nove anos e o ovo estrelado, eles dizem ovo frito, e é sempre, portanto, é estrelado das duas partes, a gema bem dura. Não, isso é criminoso. É criminoso. Quando eu começo a... Eu tenho que pedir gema mole, por favor, com gema mole, é assim que se pede, é ovo frito com gema mole. É completamente diferente. E depois não tem aquela coisa. Nós aqui temos a batata frita caseira, com o arrozinho assim, sabe, com aquela forminha. Sim, clássico. Clássico. É o que relembra a nossa infância, não é? E lá não tem isso. Pronto, lá tem sempre o... Que também é bom, obviamente, mas tem sempre o feijão, acompanhar o arroz, a batata frita... E dão o toque deles, não é? E dão o toque deles, pronto. Portanto, eu gosto do bitoque português. Então vamos comer um bom bitoque português. Exatamente. Eu gosto imenso, aceito logo. Eu adoro, eu adoro. Por mim, tudo bem. Para irmos até ao nosso jantar, temos música para ouvir. Sim. Vamos na viagem agora. Vamos na viagem. Tu escolheste coisas muito variáveis e diferentes. Muito diferentes. Eu achei muita graça, mas a primeira chama-se pilantra, não é? E junta o Jão com a Anitta. Por que é que escolheste esta música? Olha, primeiro porque eu adoro Jão. Adoro. Acho que ele é o retrato de um cantor contemporâneo e a forma como ele se expressa, a narrativa, a forma como ele expressa o que ele quer passar, é muito fixe, percebes? E eu identifico-me imenso com ele, com a visão dele. A Anitta é um nome incontornável, mas principalmente o Jão. E esta música pilantra foi a música do meu personagem nesta última novela que eu fiz na Globo. Portanto, eu pensei, por que não? Gostei tanto desta música, ficou tanto no ouvido que bora lá. O que eu quero saber, em primeiro lugar, é quem é o Pedro Carvalho? Ixi, isso é uma pergunta muito complicada. Ninguém disse que ia ser fácil. Meu Deus. Bem, olha, é um artista, é um tipo sensível, que sempre foi muito ligado às artes. Desde criança, eu sempre desenhei, pintei, fazia as minhas roupas. Enfim, se gerou muita discussão lá em casa, como podes calcar, porque eu venho de uma família conservadora e muito é só economistas ou pessoas mais voltadas para a razão e não tanto para as artes. Aliás, não existe nenhum artista. Eu sou o único da família, das gerações todas, que de repente, olha, sou artista. E é um tipo que é muito ligado à família. Sou uma pessoa de emoções, tanto que o meu trabalho reflete isso. Ou seja, eu não sou um ator técnico. Eu aprendi a técnica com os anos, já são 20 anos de carreira, mas vou para o set. Quando eu vou para o set de gravações, eu nunca vou com um texto muito preparado. Ou seja, aqui vou respirar, aqui vou chorar. Não, eu vou muito à escuta. Eu levo o texto decorado, obviamente, mas sem intenções. Deixas-te levar pelas emoções do momento. Eu funciono muito com a escuta e isso dá-me muito prazer. Portanto, isso reflete muito aquilo que eu sou também como pessoa. Ou seja, eu deixo-me levar muito pelas emoções. Obviamente que isso às vezes é bom e outras vezes é muito mal. Como é que foi, voltando aí um bocadinho atrás a essa parte que eu achei muito interessante, como é que foi lidar com essa parte mais tradicional da tua família, no que toca àquilo que tu querias fazer da tua vida? Hoje em dia temos até conversas sobre isso, principalmente com a minha mãe. E eu digo-lhe muitas vezes, mãe, tu foste a principal responsável por me ir encaminhando para esta parte artística. Porquê? Porque a minha mãe é uma mulher muito culta. Sempre foi ela, foi professora no ensino secundário, sempre gostou muito de história. Então nós, desde pequenos, que ela nos levava, por exemplo, vamos a Paris ver o Museu do Louvre. Os meus irmãos ficavam, queriam ir embora rapidamente. E eu ficava horas, assim, realmente extasiado a olhar para um quadro, a perceber como é que o pintor fazia aquilo, como é que aquele traço era. Eu lembro perfeitamente disto, sabes, a arquitetura, o design, eu sempre gostei muito. A minha mãe pedia-me sempre a opinião das roupas e eu depois não gostava das roupas que eu usava. A minha mãe comprava, eu cortava e fazia, cozia e costurava e mandava à minha avó. Ou seja, no início isto sempre fez parte do meu ADN e eles, pronto, é engraçado, é diferente a coisa dele desenhar, a coisa dele pintar, de gostar de fazer os teatrinhos dele e tal. Mas quando eu comecei a crescer e eles começaram a perceber que isto poderia ser algo que pudesse vir a fazer parte da minha vida profissional, aí foi mais difícil. Aí, principalmente, o meu pai começou a ficar assustado e a dizer, olha, não, 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 não vais seguir o caminho de artes, não, vais seguir o científico ou natural. E depois... Mas por uma questão de segurança económica, achas que era isso? Sim, sim, exatamente. Porque eu acho que, agora olhando para trás, eu entendo isso, quer dizer, eu acho que todos os pais, eu também não iria querer que um filho do meu fosse artista, porque sabes bem que ser artista é uma montanha russa. Mas a questão é que eu percebo que eles fizeram isso para me proteger, eu percebo que eles fizeram isso para me... Olha, agora vais ter algo seguro e depois então pensa-se num hobby, porque o teu hobby é desenhar, pintar, é representar, só que chegou a um ponto que não deu mais. Chegou ao 12º ano que eu, com 17 anos, disse, olha, agora já não dá mais. Eu estou infeliz, não... E tu foste mesmo para Ciências nessa altura? Fui para Ciências e era extremamente... Era muito bom aluno, porquê? Porque eu decorava tudo e chegava lá ao teste e despejava, não é? Queria-me livrar daquilo rápido e, portanto, aprendia, chegava lá, punha tudo nos testes e, como era muito exigente comigo mesmo, tirava boas notas e... Portanto, isso ainda dificultou mais os meus pais a tentar entender como é que tu, com tão boas notas, queres seguir uma carreira artística. E, exatamente, ou seja, chegou um ponto que eu disse, olha, não consigo mais, agora tenho que seguir realmente a parte artística. Ou vou para o conservatório ou, então, vou para artes plásticas. E o meu pai, eu lembro perfeitamente que eu já estava inscrito na faculdade de farmácia, já me tinha inscrito na faculdade de fisioterapia, de zanquete, de dentária, tudo. E o meu pai diz-me assim, ok, então vou-te inscrever na faculdade de arquitetura, porque arquitetura, pelo menos, é um curso sério. E engloba todas as artes. E, na época, eu acatei aquilo e, ok, bora lá, e adorei arquitetura. Amei, até hoje sou um apaixonado, eu fiz o mestrado de arquitetura. E, só que, logo no primeiro ano, eu já estava a morar em Lisboa com o meu irmão, portanto, longe dos meus pais, pensei assim, epá, mas só isto não me satisfaz. Eu quero também representar. Então, o que é que eu fiz? A faculdade tinha uma bolsa, que eu não sei se existe ainda hoje, que é uma bolsa de mérito. Se tu tens média superior, na época era 16.0, eles ofereciam-te todo o valor das propinas, tu não tinhas que pagar nada. Então, os meus pais depositavam esse valor para eu pagar as propinas da faculdade, só que eu, como os três anos de licenciatura tive média superior e estudei para ter média superior, eu paguei o meu curso de atuação sem eles saberem. Ou seja, eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo, só que chegou uma altura que... Tu conseguiste fazer o... Espera, sem eles saberem. Sem eles saberem. Como é que isso funcionou? Olha, era muito difícil. Eu fazia um curso de dia, outro à noite. Eu, portanto, fazia a faculdade horário diurno e, portanto, fazia a escola de atores, portanto, a ACT, fazia à noite. E o que é que tu dizias em casa? Ias fazer o quê? Nada, porque os meus pais moram no Fundão, eu moro em Lisboa... Pois é, tu não tinhas que dar a cavar com ninguém. Eu não tinha que dar a cavar com ninguém, eu só morava com o meu irmão, o problema era se ele se chibasse, não é? Mas, pronto, ainda bem que ele não se chibou. Mas, assim, pronto, olha, o meu filho trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, ainda sempre exaustos e tal, e tal, mas, assim, nós somos jovens, não sentimos nada no fundo. Hoje em dia, eu penso, se fosse hoje em dia, não aguentaria jamais. Mas, naquela época, foi ótimo conhecer pessoas maravilhosas. E também isso de eu ter que estudar para ter um... Porque, assim, na faculdade de arquitetura é um curso difícil e exigente. E eu ter que estudar, e, por exemplo, começavam as férias. E eu, por mais que eu tivesse boas notas, eu ficava a estudar para as outras provas para ter nota, para conseguir ter aquele prémio de méritos. Mas os pais não entendiam o porquê. Eles falavam, mas tu já tens ótimas notas. Porquê? Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Mas, na verdade, era somente para ter esse valor, para conseguir ter esse dinheiro, para pagar a Escola de Atores. E isso também foi bom para eu perceber que era mesmo aquilo que eu queria, sabes? Porque foi difícil. Não foi dado, assim, de bandeja. Portanto, a Escola de Atuação foi realmente... Foi suado, assim. Então, foi assim. Foi assim que, quando eles descobriram, já foi... Tinha feito um filme. O filme já ia sair, com a Lucia Meniz e com o Diogo Morgado. E depois, eu fiquei logo selecionado para fazer os morangos com açúcar. Foi ser isso que eu tinha de dizer. Eles descobriram no genérico dos morangos com açúcar. Em que a minha mãe me diz assim. Mas tu estás a fazer televisão, assim. E depois aí, claro, souberam de tudo. E durante muitos anos ainda foi aquela coisa de... Ah, mas isso é um hobby. Olha, não sei o quê. Portanto, só bem há pouco tempo... Assim, há uns anos para cá, acho que desde que eu comecei a trabalhar no Brasil é que eles começaram a perceber que... Ok, isto é a profissão dele. E pronto, e foi assim. Como é que está o teu espanhol? O meu espanhol está bom. Então, és tu que me vais dizer que música que escolheste a seguir. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esta música, eu só conheci agora. Este mês, quando eu vim para aqui. Ele chama-se Inigo. 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 Deve ser. É, sim, sim. E eu adora... Eu assim, eu vou ter que levar esta música porque eu gostei imenso dessa música. Eu gostei dessa música. Então, vamos nessa música. Se não estás. Se não estás. É assim que se chama. Então, vamos lá. Falávamos há bocadinho dos morangos com açúcar. É imperativo falarmos sobre isso, não é? Sim, sim. Tu fizeste um vilão, um vilão. Sim, vilão. Ricardo. Um tipo desprezível. Eu lembro-me que quando nós fizemos... Portanto, fizemos um workshop de... Nós éramos muitos. Depois fomos selecionados. Éramos 30. Fizemos um workshop de 3 meses. Intensivo, na plural. E fomos selecionados 12 para essa temporada. E lembro-me que o Adriano Louros, quando me chamou para fazer esse personagem, disse-me assim, olha, este é o vilão da série. Eu quero que toda a gente ame a odiar este personagem. E era mesmo isto. Ou seja, as pessoas adoravam o personagem, os miúdos, mas o odiavam porque ele era extremamente irritante. Porque é aquela coisa do puto mimado, riquinho, pronto, enfim. O retrato de muitos miúdos que nós temos na sociedade ainda hoje em dia, embora tenha sido em 2007. Mas foi uma escola fazer morangos com açúcar. Eu adorei. Quando se fala num personagem desses, fazer um vilão é sempre um desafio. Um desafio, sim. E diz-me se estou errada, mas isto é a minha interpretação, deve ser mais difícil. Olha... Ou não? Ou tu, para primeiro papel, entre aspas, pelo menos aquele com mais impacto e mais visibilidade, não encarares-te isso como um desafio difícil? Ou foi do género? Não, eu consigo fazer de mal. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que hoje em dia, já fiz, eu acho que para aí, uns 18 projetos de televisão. E muitos personagens de comédia, drama, eu acho que todos eles têm a sua questão. Comédia também não é fácil. Comédia também não é fácil. Sim. Todos eles têm as suas questões. Eu consigo identificar na minha cabeça quais foram os que me deram mais trabalho fazer. Por exemplo, fiz uma peça no teatro da comuna Tennessee Williams, ensinado pela Cuxa. Essa peça foi muito difícil para mim, porque foi... Eu acho que... E hoje em dia eu falo isso com a Cuxa. Naquela época, eu tinha 23 anos, ainda não tinha a maturidade suficiente, como ator e como homem, para poder fazer aquele texto. Hoje em dia eu já gostaria de voltar a fazer aquele texto, porque eu com certeza iria trazer muito mais ao personagem. E a parte da atuação tem muito isso. É impossível tu conseguires associar às vezes ao personagem coisas que tu, como pessoa, como homem, mulher, não cresceste, não viveste, ou não experienciaste, ou mesmo que não tenha experienciado, mas que a tua idade não acompanha. E o Tennessee Williams é um texto duro, é um texto exigente. Deu-me muito mais trabalho. Foi bem mais difícil. Eu ia para casa todos os dias em depressão. Esgotado? Esgotado. Sim. E cheguei ao final do espetáculo da temporada e senti que não tinha conseguido, que não tinha dado o meu melhor. Por mais que me dissessem que sim, mas eu, Pedro, dentro de mim, sentia que não estava lá. E hoje em dia, engraçado que encontrei a Cuxa há uns meses atrás e disse-lhe isso. Cuxa, sabes aquele texto? Hoje em dia, sim. Eu estaria preparado para fazê-lo. O que é que tu gostas mais de fazer? Se é que é possível responder esta pergunta? Porque tu já ganhaste vários prêmios também como melhor ator de televisão, mas falas-me com muita paixão de teatro, por exemplo. Sim. Olha, é impossível eleger. É impossível eleger. A televisão tem a sua beleza, tem esse ritmo louco de fazer e eu funciono muito bem sob pressão. Eu acho que também fui educado muito a fazer televisão e cresci no set de gravações, portanto, nos Morangos da Cuxa, nem barba tinha, não é? E, portanto, é assim, as pessoas viram-me crescer na televisão e eu acho que fui muito educado a fazer televisão com esse ritmo de pressão de ter que fazer. Olha, agora tens uma cena, agora vais chorar, agora tens uma cena de cama, agora tens uma cena de briga e nós temos que mudar as emoções muito rapidamente. Tenho a sua beleza e eu gosto. O cinema é muito mais detalhado, tens muito mais tempo para fazer um plano, mas também tens de ter muito mais paciência porque acho que muitas vezes não é o teu olhar e é o olhar do cineasta, portanto, do realizador e é aquele plano ali e tu não entendes porquê e tens de estar ali horas a dizer aquela fala daquela maneira e talvez o objetivo seja conseguires fazer tantas vezes a mesma frase sem cair numa coisa falsa. E o teatro tem esta coisa mágica de tu teres esta troca com o público todos os dias. Todos os dias, por mais que seja o mesmo texto, é um texto diferente porque a troca, a energia que tu recebes do público é sempre diferente. Então, assim, não consigo eleger, assim como também não consigo eleger se gosto mais de fazer drama ou comédia. Acho que tem fases. Por exemplo, ultimamente gosto mais de fazer comédia e eu nunca pensei que fosse gostar tanto de fazer comédia. Tanto em televisão quanto em teatro. Acho que tem a ver com as fases da vida. Acho que daqui por um tempo vou preferir fazer drama, sei lá, não sei. Eu daqui a pouco vou querer saber como é que o Brasil surgiu na tua vida. Não é que eu não saiba, mas quero que tu contes. Mas tenho também uma música para te oferecer e já que falamos dos morangos com açúcar é óbvio que eu fui buscar o genérico, não é? Ah, que hora! A revelação feita à tua família, não é? Muito secreto quando chegámos à party. Saímos da party e continuamos a jantar com o Pedro Carvalho, o meu convidado do Mesa para Dois de hoje. Eu há pouco prometi e quero saber como é que o Brasil surgiu na tua vida? Para quem acredita ou não, isto foi uma coisa quase do universo, destino, não sei. Eu estava com um contrato com a TVI e já tinha feito, sei lá, umas 13 novelas lá, 10 novelas, não sei. Umas a seguir às outras e já estava a ensaiar a próxima novela, a outra novela seguinte. Então já tinha o personagem, já estava com o meu texto, já tinha tudo. E um dia eu estava a sair do ginásio e liga-me uma agente do Brasil a dizer, olha, exatamente com estas palavras, Pedro, o teu nome está a ser cogitado para fazeres o protagonista da próxima novela das sete, eu sou a fulana de tal, estou-te ligado de tal, quer dizer, eu vi logo pelo número internacional e, portanto, se quiseres aceitar, preciso do teu e-mail porque vou-te enviar todas as informações e próxima semana tens que estar aqui no Brasil porque é para começar assim imediato. O autor e o realizador não veem outra pessoa a fazer isto. Eles viram, todos já estão a ver vários atores portugueses da tua faixa etária. Tinha que ser português? Tinha que ser português. Eles estão a ver, já viram vários atores portugueses da tua faixa etária e depois eu confirmei isso porque quando eu fui à reunião eles tinham a tela do computador e tinham lá as pastinhas com os nomes todos dos meus colegas onde eu também estava lá. Eram inúmeros. E, portanto, é assim, tanto o realizador quanto o autor só te veem a ti nesse personagem. Portanto, ele explicou-me. Isto é baseado num livro. Conta a percuela da escrava Isaura. Portanto, a história do pai e da mãe da escrava Isaura. Era a escrava mãe. A escrava mãe. Portanto, é em 1803 quando um português chega ao Brasil e se apaixona por uma escrava. E no final nasce a tão conhecida escrava Isaura. Portanto, pensa nisto e eu achei que aquilo era uma treta de todo o tamanho. Sabes, aquelas quando nós ligamos para os amigos e vai ir. E na altura, assim, isto é estranho, isto é estranho. Tipo, desliguei o telefone. Não liguei mais para aquilo. Não liguei mais para aquilo. De repente, liga-me a minha agente aqui de Portugal e diz-me assim, olha, ligaram-me. E a mesma história. Eu disse, olha, também me ligaram a mim. Então, isto deve ser mesmo verdade. Foi ao e-mail e tinha lá tudo. Episódio, sinopse, tudo, 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 tudo. E-mail do autor e tal. E nisto eu fiquei assim, como é que eu vou romper um contrato de exclusividade, dizer não agora um projeto, que já está o meu nome lá. E eu estive quase para não ir. Mesmo. Só que depois tive uma pressão muito grande de um núcleo duro, que são, assim, as pessoas do meu âmbito mais íntimo, que me disseram, olha, se tu não fostes, não odes mais para a nossa cara, porque nós realmente... E nisto, eu não sei porquê, acho que num acto de fé fui. Na semana seguinte já estava lá. E depois aquilo tudo era muito estranho, era tudo muito grande, era tudo muito novo. Eu não conseguia absorver aquilo, até que decidi ficar. E, pronto, na altura a TVI entendeu perfeitamente e disse, olha, vai, é ótimo para ti, é ótimo para nós também. E foi assim que começou. E eu fiquei lá de 2015 até 2016 em São Paulo a gravar essa novela, onde eu fazia o protagonista. Adorei. Trabalhámos com uma equipa incrível. Era tudo assim... Por exemplo, lembro-me que quando cheguei lá, chegámos a um estúdio, todo em croma, e tínhamos metade de um navio real, cortado ao meio, de madeira, um navio de negreiro, porque nós íamos gravar aí e o navio era mecânico, ou seja, ele mexia. Então eles simulavam mesmo que nós estávamos dentro do navio. Tudo aquilo para mim era assim muito... Isto é uma coisa surreal. E depois assim, estar a trabalhar com o Zé Zé Mota, que eu só via nas novelas, ou o Jean Periard, por exemplo, uma série de pessoas... A Luísa Tomei, que fazia a Tieta, uma série de atores que eu nunca na minha vida sonhei em trabalhar. E eu pensei, bem, vou fazer este projeto, depois vou para a minha virinha e está tudo bem. Só que esse projeto correu super bem, nós ganhámos Emmy na Coreia, fui nomeado para vários prémios nesse projeto, eu apaixonei-me completamente pelo Brasil e pelas pessoas. E depois fui logo chamado pela Globo e pronto, olha-te lá até hoje. Tu, nisso tudo, no meio disso tudo, fazes mesmo muito sucesso entre o público brasileiro? Não sei. Eu digo-te uma coisa... Como é que fizeste isso? Mais no brasileiro do que ultimamente do que aqui, até te confesso isso. Eu também não tenho trabalhado aqui, mas eu não sei. Assim, o brasileiro, eles acolhem muito. Também tive muita sorte com os personagens que eu fui fazendo. Por exemplo, eu fiz um personagem agora, em 2019, que foi a Dona do Pedaço, que foi assim, um personagem que hoje em dia as pessoas... Sabes aquele personagem que tu fazes na tua carreira que marca, que as pessoas recordam-se sempre. Tu passas a ser essa pessoa. É, tu passas a ser Não és o Pedro, como é que se chamava esse personagem? Abelo. Passas a ser o Abelo. Assim, era uma coisa de não conseguir dar um passo na rua e lá há mesmo as pessoas que vão mesmo para cima de ti. Então, acho que eu também tenho tido sorte nisso, ou seja, nos personagens que vou fazendo de serem personagens cativantes e que as pessoas gostam e projetos bons e tudo mais. Eu acho que isso ajudou muito também. E o público brasileiro tem um carinho muito grande pelo português, mas eles acham a nossa língua romântica, sensual, sei lá, não sei explicar. Para nós é mais normal, não é? Para nós é mais... Nós vivemos toda a vida e crescemos a ver novelas brasileiras. Nós crescemos a ver novelas brasileiras. Eu sou de 86. Eu sou de 85. Pronto, nós crescemos com aquele boom das novelas brasileiras. A Tieta da Vida, Pedra sobre Pedra, Terra Nostra, Amalhação, tudo, não é? Nós éramos miúdos e dizíamos, falávamos o português do Brasil com muita facilidade. E hoje em dia, vou dizer até pelas minhas sobrinhas, elas falam por causa do Lucas Neto. Portanto, é porque vem o YouTube e a minha irmã diz, olha, eu já não sei o que fazer porque as miúdas já falam. Metade português, metade português do Brasil. Mas é isso, ou seja, o Brasil não tem essa cultura de ver novelas portuguesas, de assistir a filmes portugueses. Eles não fazem isso. E nós, para nós, é super normal. Então eu acho que para eles é mais novidade do que para nós, ainda hoje em dia. Para além, obviamente, da representação, tu acabas por ter projetos diferentes cá e lá. Sim. E aqui voltamos ao início. Tu consegues dar uma perninha no desenho, também na representação, mas do outro lado e até na arquitetura. Como é que tu fazes isto tudo? Olha, eu sempre fui muito empreendedor. acho que tem muito a ver com a parte criativa, de criar negócios. Até às vezes para amigos meus, quando me veem com uma ideia de se é muito agir e se fizesse isso, sim, 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 sim. E eu sempre gostei de fazer isto. E chegou uma hora que eu pensei assim, pá, tenho que começar a fazer uma vidinha porque isto de ser artista é muito bonito, mas é muito incerto. Portanto, eu acho que foi também um medo aqui dentro. Aquelas crenças limitantes que nós temos, que nos põem sempre, ok, bora lá, monetizar isto, não é? Bora lá fazer projetos também para monetizar. Então comecei a tentar criar projetos que fossem aliados à minha vida. Criei um hotel boutique, ou seja, eu sou arquiteto, comprei um prédiozinho ali em Belém, fiz o projeto todo de arquitetura, o projeto de design. E soube-te bem, soube-te bem fazer isso. Muito, 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 eu adoro. Fizeste em prática também aquilo que nem que te formaste, não é? Exatamente. Em primeiro lugar. Porque até então fazia só, tipo, decoração para amigos meus, para a família, para a minha irmã, ah, faz-me a decoração aqui do quarto da miúda, só fazia coisas para os outros. E quando eu vi aquela oportunidade de negócio, eu pensei, olha, tenho aqui um dinheirinho, vou comprar isto, claro, muita ajuda dos meus pais também, obviamente, e vou fazer aqui o projeto de arquitetura, idealizei tudo, o projeto de design, claro que aquilo teve imensas dores de cabeça na burocracia de Lisboa, Portugal, não é? E depois criei um projeto adaptado à minha vida, esta vida de nómade, não é? De estar aqui e amanhã está ali. Então eu tenho várias aplicações no telefone e eu consigo fazer a gestão de tudo. Hoje ainda sou eu que faço, mas, porque os hóspedes recebem códigos, tenho uma equipa de limpeza, uma equipa de manutenção, todos eles têm isto... E tu mesmo estando lá consegues tratar disso tudo? Exatamente, sempre. Às vezes o fuso horário atrapalha muito, porque, imagina, um hóspede entra às três da tarde e lá são menos quatro horas ou dependendo da altura do ano. Depois abri uma produtora, que é a Three Monkeys Films, que é com a minha sócia, a Michelle Laval, que é uma realizadora brasileira. Essa é a única empresa que ainda não está a dar nada, mas nós vencemos a convocatória da RTP no ano passado com um projeto nosso, portanto, agora é uma série em co-produção, Portugal-Brasil, como não poderia deixar de ser. Portanto, estamos agora também a tentar viabilizar os nossos projetos e acho que, a médio prazo isso há de acontecer. E depois, para além de ter feito a exposição de pintura, com os meus quadros que eu pinto e desenho e também comecei a pensar porquê que eu também não vendo isto? Para que guardar só para ti? Para que guardar só para mim? E resolvi também ter esse ato de fé e olha, bora lá fazer. E fiz o ano passado a minha primeira exposição e uma parte da verba reverteu a favor da Corações com Coroa. Quero fazer outra agora porque já, obviamente, acabas a primeira exposição e já começas a ter várias ideias para a segunda e só que é aquela coisa, preciso tempo, espaço e pintar não é a mesma coisa que... A parte artística não é do momento. Tu precisas... Às vezes, eu demoro um mês para fazer um quadro, outras vezes demoro um dia para fazer três. Não é nada que se controle, sabe? Eu não consigo controlar isso. Também é emotivo. É muito, é, exatamente. Então e os livros? Tu também já lançaste. Ah, é verdade. Um deles, não é? Também com esse... Sim, lancei o Sopa para a Síria. Eu adoro esse projeto, adoro esse projeto e gostaria muito de voltar a fazer uma nova edição porque este projeto é muito giro. Este livro eu lancei em conjunto com a Bárbara Massad que é uma fotógrafa e chefe de cozinha e ela fotografa temas da Síria. Portanto, nós o que é que nós fizemos? Reunimos vários chefes de cozinha portugueses, assim, muito conhecidos, Kiko Martins, enfim, ou Zé Viles, portanto, e fizemos um livro de sopas. Cada um faz uma sopa gourmet, dizendo assim, e acompanhado no livro vem também fotos da Bárbara, fotos do povo da Síria, fotos bonitas e a maioria da verba desse livro reverteu a favor dos refugiados da Síria. Eu fiz o prefácio e idealizei todo o livro também e foi um projeto muito giro e até pensei nesses dias em voltar a reeditar esse livro. E fiz um outro que foi Segue o Teu Sonho, que é um livro infantil juvenil que eu escrevi juntamente com o meu amigo Francisco Salgueiro, que é um autor incrível e que é um livro que retrata um pouco desta caminhada que eu tive como criança. É um menino que quer ser ator que passa por várias provações até conseguir um teste, conseguir passar num casting. Então, isto basicamente, eu escrevi este livro naquela altura em que eu e o Francisco na altura em que foi o boom dos reality shows e toda a gente queria entrar nos reality shows. Então, basicamente, a moral deste livro é mesmo isso. Ou seja, tu para estar nesta área tens que ser mesmo apaixonado porque há muitos centravos e não é esta cor-de-rosa todo. Ou seja, há um monte de projetos que eu tenho assim que quero continuar a fazer só que depois não tenho tempo. O problema é sempre o teu. Não, e sabe o que é que é? Eu confesso-te até que eu não sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa que está tudo aqui na minha cabeça, um turbilhão de coisas e eu não... Ou seja, 100% para fazer uma coisa, ok, bora lá fazer, mas depois já me perco e já tenho outra ideia ali. Quando eu estou a pintar, por exemplo, a minha casa fica... Não estás a perceber. Um caos, assim. É tinta para o lado, é carvão para o outro, é aguarelas para o outro, é folhas para o outro, mas eu entendo-me naquela confusão. Mas pronto, são coisas futuras, logo se vê. Curiosamente, tu escolheste também a última música que nós vamos ouvir. Primeiro, é uma das minhas músicas favoritas também e obrigada por isso. Mas ela própria é um caos dentro da organização. Sabes que, assim, eu sou completamente fã dos Coenys. Também eu. Epá, fantástico. High five. Que bom. Eu sou, assim, esse tipo, eu acho que eles são brilhantes, assim, eu acho que não há banda, eu identifico-me muito com tudo, com tudo, tudo, tudo deles. E, portanto, esta música foi de propósito, esta é a minha identidade, esta é aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou e, bora lá, sou muito fã. E até porque é muito teatral também, não é? É muito teatral também. E a forma como foi feita, sabes, assim, se foi exatamente como está ali, porque eu já vi vários documentários, várias, já pesquisei várias coisas, é genial, assim, é tu perceberes que aqueles tipos, aquele tipo, estava completamente à frente do tempo dele, percebes, era extraterrestre. Portanto, eu acho isso genial e de uma sensibilidade e de um, quer lá, saber o que os outros pensam e essa música define-me muito e eu sou muito fã. Pronto, repito mais uma vez. Bohemian Rhapsody dos Queen para acabar este Mesa para Dois. Pedro, muito, muito obrigada. Gostei muito. Também gostei muito. Muito obrigada. Obrigada.